Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal E hoje vamos trazer um vídeo diferente Bom, o pessoal tá perguntando pra mim Metralha, cadê o vídeo de Ark? Calma, a gente vai trazer os vídeos de Ark Vamos continuar com os gameplays e tal Mas eu queria trazer uma novidade do canal Onde basicamente Deixa eu tirar o microfone daqui, senão daqui a pouco o pessoal vai falar Seu Metralha tá com medo do microfone ali, né? Mas é o seguinte, gostaria de estar trazendo pra vocês Umas novidades aí, mostrar pra vocês Algo que a gente tá Adquirindo aqui, ó Dá uma olhada aí pra vocês verem Estamos partindo para o tiro esportivo Lógico, não seria tiro esportivo Mas sim pra distrair a cabeça, né? Dá uma de louco, chega na certa idade, começa a cair o cabelo Começa a cair os dentes, aí tem uma coisa assim Aí cai tudo, né? Então a gente tem que começar a fazer alguma coisa Então pessoal, é o seguinte Vou estar mostrando pra vocês Essa P226 Que no caso ela é uma arma Não é de Warsoft, tá? Ela usa a esfera de aço Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui Não sei se dá pra vocês verem Tá? E também teremos isso daqui também, ó Vocês podem ver Chombinho, chombinho 5.5 Então também será mostrado aqui Mas primeiramente nós vamos fazer Um box, né? Dessa criança aqui Vou pegar a minha peixeira aqui Cadê a peixeira? Tá aqui Tá aqui pra falar pra você Já cortou 3 barrigas e 2 gargantas já, cara Olha o tamanho disso aqui Isso aqui não corta nem Nem melancia, cara Mas é o seguinte, galera Eu, particularmente, não sou um fã Também não sou um conhecedor de armas de fogo E nem muito menos de armas assim De chumbinho ou coisas do gênero Mas acabei achando interessante Porque é um negócio assim que você começa a jogar Você começa a querer participar mais e tal Lógico As primeiras que você pega sempre É aquelas bem mais em conta Só pra você pegar o jeito Começar a aprender e tal, né? Eu tô abrindo aqui, galera Bom, vamos lá Essa daqui Ela é da Ross, né? Sistema de limpeza aqui, ó Garantia, tudo certinho Pistola de pressão P226 Deixa eu ver aqui Se vocês conseguem ver, ó Calibre 4.5 Esferas de aço No caso As recomendadas, né? São essas aqui Tá? Beleza Por que eu tô olhando do lado ali? Porque eu tô olhando a câmera ali, tá? Então O que que vem aqui na caixa Vem ela Opa Podem ver aqui ela Tá? E Deixa eu ver o que vem mais Aqui junto com a caixa Vem alguma coisinha? Ah, isso sim, hein? Deixa eu ver aqui, ó Vem Algumas esferas de aço Pra você tá brincando, né? No caso Essa daqui Ela O sistema dela é Spring Né? Ela é bem pesada, cara Pra ser bem sincero pra você Ela é bem pesada, ó Ela não tem a ponta laranja Como tem A Wiresoft Vou pegar a Wiresoft Que eu tenho aqui Essa Wiresoft aqui Eu também peguei ela Essa aqui é a mais barata Você encontra até por 90 reais Eu acho que uma dessa daqui Essa daqui, ó Vocês podem ver, ó Essa daqui é de Wiresoft Ó a ponta laranja Opa, aqui E essa daqui Não tem A ponta laranja No caso Vocês podem ver, ó Opa, aqui Pronto Essa daqui Que é de chumbinho Ela é bem mais pesada Do que a Wiresoft A Wiresoft Ela é toda em plástico, tá? Não tem nada de polímero Essa daqui Ela já tem O Slide Full Metal Né? Que no caso É o sistema do Slide E aqui embaixo Polímero, tá? Bem pesadinha Né? Sistema Bem diferente Do que eu tava acostumado Aqui As travas Tem algumas travas Aqui que vocês podem ver Que são apenas Fake, né? Apenas pra dar aquela Realismo na arma Mas temos a trava real Aqui que no caso Deixa eu ver aqui Qual que é Deixa eu ver Vamos achar aqui a trava junto Vamos ver Olha, a metade Não tá nem sabendo Ó, olha Já caiu o Magazine aqui, ó O Magazine Ele é aqui, ó Vocês podem ver Que tem um botãozinho bem Ó Ele já cai Aqui é esse botãozinho aqui Só de bater o dedo Ele já caiu De tão De tão Vamos dizer assim De tão Sensível que é, tá? Ela tem a trava Aqui Ah, achei a trava Ela tem a trava de gatilho Né? No caso aqui Ela tá Ó, o gatilho tá funcionando Se eu baixar Isso daqui pra baixo Aqui que é a trava do gatilho Ela já Não trava mais O sistema dela É slide, ó Vamos ver aqui Se eu É o mesmo sistema Da Da Warsoft Que eu tenho aqui Só que eu acho que A minha Warsoft Aqui Deixa eu ver Como é que ela tá Se ela tá com algum Então também Não tá com munição Eu abrir aqui Galera, eu tô Ó, tá aberto Sem munição nenhuma Vou dar um tiro no seco, ó Entendeu? É a mesma coisa Da Warsoft, tá? Só que essa Warsoft aqui Na minha opinião Pra quem tá jogando Warsoft Com ela Não compensa você Tá usando ela Pra tá Jogando com o time Por quê? Porque ela Toda vez Você vai ter que puxar E ela não tem muita sensibilidade Agora essa aqui não Essa daqui Você aperta aqui, ó Mesmo sistema Da Warsoft ali E a trava Aqui, ó Esse sisteminha aqui Ele é fake, ó É só pra Só pra simular A arma real Isso aí é bem bacana E, mano É pesado, hein? E pra Colocar as munições Aqui Você vai pegar Vai abrir essa parte aqui Esse compartimento Vai colocar as esferas Aqui dentro Ela cabe 76 esferas Se eu não tô enganado E aqui Você puxa A molinha aqui pra baixo Trava ela aqui embaixo Depois eu vou tá aprendendo Como é que trava certinho Tá? Não tem uma travinha aqui não Eu tô apanhando, galera Desculpa aí Eu sou novato ainda nessa área Mas assim, ó Aí você trava aqui embaixo Dá uma chacoalhadinha aqui As esferas caem aqui dentro E depois você só solta Ah, travou Aí depois você só vem E só solta aqui Agora eu tenho que aprender Como é que solta aqui Mas tudo bem Depois a gente vê Como é que faz pra soltar aqui Ah, do lado aqui Beleza Aí soltou As esferas ficam aqui Você engatilha E tá pronta Para o disparo Lembrando que a trava aqui Vai fazer com que ela não trave Ou Vai travar A massa de mira dela, galera Aqui que eu acho bem bacana Ela é Fundida No slide Aqui na parte de cima dela Né? É bem preciso, cara Dá pra Ter uma impressão boa Depois a gente vai tá fazendo o teste Vou mostrar pra vocês Então É isso aí E agora Vamos para a parte Mais importante A nova Dione 2017 2017 no caso, né? É Essa daqui A nova Dione Da Rossi Ela é calibre 5.5 Mola dupla Tá? E basicamente É uma Uma boa Pra você Que tá afim De começar Né? Dar uns tiros esportivos Aí Mas eu particularmente Só tô começando E vou parar Nisso aqui mesmo Não vou investir muito não Porque isso aí É só pra brincar mesmo Só pra Na hora que não tem o que fazer Nas férias Aí a gente Pra praia Matar uns anuns Pardar uns periquitos Né? É uns periquitos Aqui Meu filho Bom, vamos lá Vou abrir ela, galera Vamos ver O tamanho da criança Bom Aqui dentro O que que a gente tem? Opa, caiu Caiu papel ali O manual Mas Temos o óculos de proteção Ele sempre recomenda Você tá utilizando Óculos de proteção Eu acho bem bacana Isso daí Toda vez que você For utilizar Usar o óculos de proteção E tem Ai Ela aqui Caraca, velho Biché Não tem mais nada Olha o tamanho Da criança Vamos lá Bom, galera Tá aqui Essa daqui É a Nova Johnny Johnny Nova Nova Dione Dione Sei lá, cara O pessoal tem um Cada um fala de um jeito Mas ela Basicamente Ela é bem pesada Do que eu tava acostumado Eu achei que ela seria um pouco mais leve Ela tem a trava aqui Vocês podem ver Ela tem uma travinha aqui Tem aqui no Sisteminha aqui dela Pra travar a mira Agora tá aberta Aqui Tá fechada Quer dizer Quer dizer Não tem perigo De alguém vir aqui Acidentalmente Tá fazendo Ela é o sistema De quebra De cano Você quebra ela Pra engatilhar Depois sobe de novo Eu não vou fazer isso Porque eu não sei O barulho que ela faz Meu filho tá dormindo Então eu não sei Se ela faz muito barulho Vai que ela faz muito barulho Aí não fica legal Aí meu filho vai acordar E tal E essa daqui É pra quem tá começando Vocês podem ver aqui Tem toda a marca dela Aqui ó Nova Johnny Ela é a 2017 Chumbinho 5.5 E é bem bacana Cara Isso daí vai Basicamente O tio metralho Aí vai Divertir bastante Só que eu tenho que Pra dar inclemento Isso aí Eu tenho que comprar um sítio Vou comprar Aí a minha mulher Ela vai comprar um sítio Vai partir pro meio do mato Né velha Olha lá Vem Opa E é bem bacana galera Ó Tem uma pegada boa Ó É chique mesmo Cara Basicamente isso daqui Pra quem tá querendo Começar o tiro esportivo É uma ótima pedida Depois eu vou tá Trazendo um vídeo Mostrando Atirando com ela Como que funciona A mira aqui Vocês podem ver Ela tem um sistema de mira A massa de mira dela também É em polímero Aqui na frente Se vocês verem Se vocês verem Como que vocês vão ver Mas aqui ó Ela é em polímero Né Ela é aberta aqui Então quer dizer Só preciso saber Se tá bem ajustada Né Mas tá aí E tem um sistema Pra porta chumbinhos Aqui também Se não tô enganado É isso aí ó Você abre aqui embaixo Guarda alguns chumbinhos Aqui dentro Depois fecha Só que eu acho que Fica meio Meio zica né Se você tá guardando Chumbinho aqui Vai ficar balançando Aquele trupé Porque só aqui Ele já bagunça Imagina Bom Eu vou mostrar um chumbinho Pra vocês Olha o chumbinho De jeito que é Vai dar pra vocês Virem Aí Olha o chumbinho Minha mão tá uma beleza Vai tá ali ó Então galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo né Depois eu vou tá Trazendo Que nem eu falei pra vocês Como é o funcionamento Dela O sistema completo Mas isso aí é uma ótima pedida Pra quem tá querendo começar Né O sistema de tiro esportivo Like favorito Se inscreve no canal Tio Metallia Bora aí pros testes aí Quem sabe vocês gostam aí Pega uma pra vocês também né Tamo junto é nóis Bom pessoal Agora eu tô aqui Tá eu Tô cozido aqui Pra apunhar Fazer um pulo Vai fura o bambu de grátis Olha lá Olha o bambu Onde é que pegou o tiro Oi Olha lá Tá o bom regato Olha lá Tá o que fez A gente tá na distância De quantos metros Aqui lá Doito Nove metros Dá uns quinze metros Dá uns doze metros Então a gente tá nos doze metros Aqui pessoal Então É pra fazer o teste da arma A gente tá com a Com a arma aqui No caso com a P226 Né Que ela é chumbinho de quatro e meio E também Vamos ver se a gente acerta Mas ela tá Não sei cara Ela não tá legal Vamos ver o que acontece E a gente vai atirar O senhor Aldo Mostra aí A gente vai atirar Com essa daí Que no caso é a 4.5 Que é do meu cunhado E também tem a Que eu comprei No mundo das carabinas Que é a 5.5 Que no caso é essa daí Essa daqui Então a 5.5 Que é essa daqui E a 4.5 Que é a outra do lado Aqui que a gente vai atirar Então a gente vai fazer o sistema Aí pra ver Como é que elas funcionam Como é que elas reagem A distância A distância é lá Não sei se vocês estão vendo lá Eu não vou dar zoom Mas tem um pau Com uma latinha bem amassada Que a gente vai tentar acertar lá Então Uhul Passou longe hein Essa é a franzine Aquele é o franzine Aquele é o galo com batata Aquele é o galo do malo Aquele é o cocó com batata Amanhã Cadê o bagulho Uhul Acertei hein Chegou rodar o trem Chegou rodar Vamos ver se eu era bem Esse aqui Esse aqui vai Chegou rodar Ó Nossa aí Fumaça Isso aí Tá Vira virou Virou Vai Então ó Essa daqui A precisão dela é bem boa 4.5 também Ali tá Tá afinada As duas tá afinada Vai Cozudo Agora acertar o bambu Bambu Faz um furo no bambu O cara tem que ser bom hein Olha lá E eu fiz um furo no bichinho A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Vai acompanhar Agora eu sei Bom pessoal A gente acertou aqui Alguns tiros Vocês podem ver 5.5 Eu tô baixando aqui A tampinha aqui Bom Agora o negócio é bom Então Não dá pra mostrar a precisão Mas a gente tá tirando Ela tem bastante precisão Ela é bem compacta E quer encontrar essa arma E você encontra no mundo Das carabinas Então Companheiro aí Olha Olha A fumaça A fumaça A fumaça Fumacinha Aí não vai né Se soltar a trama Vixe É isso aí Tamo junto Tchau 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 Tchau